Os testes são feitos com diesel, etanol e gasolina. O técnico químico faz tudo na frente do cliente para provar que os combustíveis não foram adulterados. Se eles querem que a gente faça análise em qualquer tipo de, qualquer bomba aqui, qualquer bico, a gente vai e tira na hora e faz para eles verem, tá? Porque muitas vezes eles não conhecem nem a cor dos combustíveis e nem as misturas. A iniciativa foi do dono do posto, tudo para mostrar que o produto que ele vende é de confiança. Se você tem uma quantidade que está abaixo daquele 1 litro que tem que ser entregue, entregue a 900ml, você vai gastar mais no final do mês. E por outro lado, se você tem um produto que tem mistura nele, você também vai ter um carro que vai consumir mais. Tudo isso afeta o orçamento das famílias no final do mês. A ideia é positiva, mas o que pouca gente sabe é que qualquer cliente em qualquer posto pode pedir para que um teste como esse seja feito a qualquer momento. Um funcionário do posto deve ser treinado para fazer isso. Se o posto se negar, o cliente pode fazer uma denúncia na mesma hora para o PROCON ou direto para a Agência Nacional do Petróleo. E é por isso que é importante também o consumidor, ao abastecer o veículo, sempre pegar nota fiscal, porque se porventura o carro apresentar qualquer problema e a oficina atestar por meio de um laudo que de fato foi resultado de um combustível adulterado, ele pode também ingressar judicialmente para ter a reparação tanto do dano moral como do dano material. Se é direito, melhor começar a cobrar. Um combustível adulterado pode trazer problemas até mesmo irreversíveis para o veículo. Por exemplo, muita água no combustível ou algum tipo de contaminação pode dar problema no carro, na despesa de manutenção. Não, não é?